Um Socorro Os que têm essa linda jovem, te estão mirando, que é a minha vida. Que é a minha vida, que é a minha vida. Sua hermosura me ha desnumbrado por seus encantos. Que é a minha vida. Eu não vou falar de amor, que é chulada. Eu não vou falar de amor. Coquitos que provocam o fogo do amor. Eu não vou falar de coquitos bonitos. Coquitos que provocam o fogo do amor. 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 Eu não vou falar de coquitos bonitos. Coquitos que provocam o fogo do amor. 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 Eu não vou falar de zurgente. Obrigado.